Cidadãos catarinenses, a atuação do Ministério Público em defesa da nossa sociedade corre sérios riscos. Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que fere de morte a independência e autonomia do Ministério Público no combate à corrupção, à macro-criminalidade e à defesa dos direitos sociais e coletivos de toda a sociedade. A PEC 5 altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e amplia a participação de agentes externos indicados pelo Congresso Nacional. Dessa forma, permite que políticos interfiram em atos praticados por promotores, procuradores de justiça e procuradores da República no Brasil todo. Na prática, isso possibilita que agentes indicados politicamente desfaçam as ações realizadas pelo Ministério Público. Essa proposta está pautada para a votação no dia de hoje na Câmara. Ela acaba com o modelo de Ministério Público independente e é um duro golpe do combate à corrupção. E aí você se pergunta, a quem interessa enfraquecer a atuação do Ministério Público? Pois nos últimos anos, temos assistido sucessivos ataques aos órgãos de combate à criminalidade e à corrupção no nosso país. São inúmeros projetos de lei que alteram a nossa legislação com o único propósito de assegurar a impunidade. Por isso, eu peço a todos que acompanhem essa votação, em especial da PEC 5, e se manifestem nas redes sociais, contrariamente a esse duro golpe à independência e autonomia do Ministério Público que age em defesa da nossa sociedade. Confiamos nos nossos deputados e senadores catarinenses. Certamente honrarão a trajetória do nosso povo nessa votação importante que é a PEC 05.